Oi gente, hoje eu vou falar sobre a série que deu na Globo, infelizmente não consegui fazer esse vídeo antes para vocês poderem acompanhar a série e tal, mas eu resolvi dar um feedback aqui para quem viu a série ou para quem tem Globoplay, porque eu acho que lá eles vão disponibilizar. Então, eu vi a série completa, acho que eu não perdi nenhum episódio do Se Eu Fechar Os Olhos Agora, da Globo e assim, desde o começo a série me encantou, ela tinha uma pegada muito dramática, assim, e isso funcionou muito para eles porque é uma série que se passa nos anos 50 e eles pegaram, assim, os dialetos que tinha na época, as gírias, tudo assim e os mais velhos falavam gírias que os mais novos não sabiam, então era bem legal, bem fidedigno, assim, uma coisa bem show mesmo e a série já começou com a música do Mr. Sandman, que é uma música super famosa da Shortettes, então isso já deu bastante crédito para mim, pelo menos e comecei a ver, continuei vendo e os cabelos, tudo era maravilhoso, assim, impecável, perfeito. A Mariana Chimenez estava perfeita, assim, ó, totalmente uma mulher, assim, à frente do seu tempo naquela época e que ditava moda, assim, só que era tida como uma devassa, uma... um broto não muito legal e a mulher do prefeito, que era a Débora Falabella, não era tida como a mulher certa, de boa índole, assim, né, de boa família então, bah, muito, muito legal mesmo a série, assim, perfeita, achei demais, assim, fiquei muito feliz com ela porque a Globo, às vezes, ela faz algumas séries, assim, que não são tão legais e eles tentam forçar bastante e essa é uma série, assim, realmente legal, assim, os carcereiros, alguns episódios são bem legais mas outros já são meio força a barra, assim, eu não gosto tanto mas essa série aí que contava com o Gabriel Braga Nunes, que eu adoro ele a Débora Falabella, a Mariana Chimenez e o Murilo Benício, fora o Antônio Fagundes e outros vários um baita elenco maravilhoso, assim, um roteiro muito bem escrito e quem roubou a cena mesmo foram os... os gurizinhos agora eu vou contar pra vocês a história da série então, a história da série, ela se passa nos anos 50 barra 60 e o Murilo Benício é o prefeito da cidade e ele manda em tudo e a série começa com os dois meninos que roubam a cena que um é negro e o outro é branco, isso é muito importante porque nesse tempo e na história, assim, tem pouquíssimos negros e isso é bem retratado o racismo da época e tinha esse guri que era negro e eles acham uma guria, o nome Anitta e eles ficam loucos porque eles acham uma guria morta, esfaqueada ali no meio do mato e querem investigar o porquê, porque eles adoram investigar e eles acham o Antônio Fagundes, o seu biratã, pra ajudar eles então, eles começam a procurar e o Antônio Fagundes é até jurado de morte porque ele se faz passar por isso, por aquilo, por não sei o que e o padre da cidade, além de ser gay, ele é sujo, corrupto ele que entregava as meninas para os outros, os caras usarem porque eram órfãos e tal então, ao tempo, assim, que a série vai se decorrendo tudo vai acontecendo e vai fechando uma cena que aparece com a Mariana Chimenez no começo, tu fecha no último episódio, quando ela fala uma coisa então, é uma série muito bem escrita, que não tem nenhum furo, assim é uma coisa bem... até aconteceu várias coisas com os meninos que eu pensei, ah, mas não vão dar ênfase àquilo ali eles são praticamente os protagonistas e no final, tá, te dá então, realmente, eu indico, super indico essa série espero que vocês assistam ainda mais pra pessoas que gostam, como eu, de coisas antigas que eles retratam direitinho, realmente, assim, com toda a verossimilhança que tem mesmo o tempo antigo então, fica aí uma baita dica pra vocês assistirem se eu fechar os olhos agora